E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Assassin, e hoje eu vim trazer, galera, um unboxing de um jogo muito especial. Mas qual é o jogo Assassin? Bem, vocês vão ver ele aqui. Olha só, galera, Assassin's Creed 4, isso mesmo, Black Flag. Finalmente ele chegou aqui em casa, beleza? Então vamos fazer logo essa unboxing aqui. Primeiro vamos dar uma olhada. Nesse adesivozinho aqui, maroto, olha só. Get the PS4 digital version. Tá, pegue a versão digital do PS4 por apenas 10 dólares. Ele vai te dar um código e tem a duração até dia 31 de 1. Isso aqui é a data americana, tá, galera? Mês, dia e ano. Dia 31 de janeiro de 2014 é o prazo que vale. Vai ter um código dentro disso aqui pra eu pegar, tá legal? Então, vamos lá. Ó, aqui, antes vamos ver a capa. Aqui diz que tem, ó, 60 minutos exclusivos de gameplay pro PS3, tá? Bem legal. Aqui diz a mesma coisa, conteúdo exclusivo. Apenas no Playstation. Aqui tá a parte de trás, tá? Do... 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 Do jogo. Da capa do jogo. Olha só. E o play. Tal. As informações e tá aqui uma novidade, galera. Olha só. Ele vai rodar em... 480p, 720p, 1080p, 1080p e 1080p, galera, no PS3. Isso é uma coisa rara. Poucos jogos rodam a 1080p no PS3, beleza? Então, é isso aí. Vamos ver como é que é ele por dentro. Vamos fazer aqui o unboxing. Com a minha chave de fanda marota, né? Já peguei. Vocês já conhecem ela. Vamos abrir ele aqui. Eu vou manter... Vou pegar aquele adesivo depois. Pra deixar aqui grudado. Pra eu não esquecer. Deixar grudado ali. Beleza, adesivo tirado. Adesivo não, plástico. Isso aqui também. E vamos ver o que tem aqui dentro. Deixa eu só ver se tem algum código. Beleza, galera. Tô aqui com a capinha do jogo. Olha só. Aqui tá o CD. Do Assassin's Creed 4 Black Flag. O Blu-ray dele, né? Vocês não precisam ver dentro. Vocês já viram. E aqui, galera, olha só. Tá o... Não, cupom, né? O papel. Que mostra que eu posso passar o CD. Pra versão digital do PS4. Quer dizer, eu posso pegar a versão digital do PS4. Por apenas 10 dólares. Atrás disso aqui, eu dei uma olhada. Do outro lado dessa folha. Tem o código pra isso, tá? Eu não vou mostrar pra vocês. Porque, né? O prazo é até dia... Tava aqui... É, não tá aparecendo aqui. Era até dia 31 de janeiro de 2014. Eu pretendo pegar. Tá legal? Então, é isso aí. Vamos para a próxima coisa. Vamos deixar isso aqui. Aqui já dentro. Aqui tá. O passaporte da Uplay, galera. Olha só. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Nada de mais, tá legal? É pro multiplayer. Isso aqui. Do outro lado dessa folha. Só tem a mesma coisa que tá aqui. Só que com o código. Então, eu não vou mostrar pra vocês de novo. Tá legal? Porque eu vou colocar tudo isso. E olha só. Tá aqui, galera. O manual de Assassin's Creed 4. Black Flag. Olha só. Bem simples a coisa, né? Mas, pelo menos, veio. Assassin's Creed Initiation. Tá, acessar esse site. Pra pegar uma open beta de alguma coisa. Legal. Olha só. Esse site daqui, ó. Entry. Tá, tá aqui. Manual. Manual. Em outra língua. Blá, 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 blá. E atrás, tem um código. Eu já vi. Que é pros 60 minutos extras de Assassin's Creed 4. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês sem mostrar o código. Olha só. Vou tampar aqui o código. Olha só. Pega os 60 minutos adicionais de gameplay pro PS3. Beleza? Tá aqui a Evelyn. Evelyn. Não sei como é que se fala o nome dela. Que é a personagem principal da versão do Assassin's Creed que saiu pro PS Vita, galera. Não sei se vocês se lembram. É o Assassin's Creed 3 Liberations. Beleza? Então é isso aí. Tá aqui o CDzinho pra mostrar pra vocês. Pra finalizar. Olha só. CDzinho, tá? Nada demais. Blu-ray. Beleza? Então é isso aí, galera. Essa foi o unboxing de Assassin's Creed 4 Black Flag. Sexta-feira tem gameplay dele. Na verdade terá aquela minha série que eu fiz já com o GTA V. que será a primeira jogatina. Que é a primeira missão do Assassin's Creed. No caso do jogo Assassin's Creed, né? A primeira missão do jogo que eu apresentar. E a primeira missão deve durar por volta de uns 28, uns 30 minutos, tá? Então quem não gosta de um vídeo muito longo, eu já tô avisando. Se quiser ver, vê. Se encheu o saco, não fecha, tá legal? Vê o vídeo inteiro. Vê o vídeo inteiro, não. Não fecha se encheu o saco do vídeo. Deixa ele mudo, minimiza e vai ver outro vídeo. Beleza? É isso aí, galera. Esse foi o unboxing de Assassin's Creed 4 Black Flag. Deixa eu deixar as coisas do lado de fora aqui, calma aí. Tá aqui o manual. Opa, tá aqui o manual. Passaporte da Uplay. E o jogo pra PS4 pra eu comprar, certo? Por 10 dólares. Tá aqui o CD. Deixar com cuidado isso. Tá em cima dos panos, ele não tá tocando na mesa, tá legal? Vamos chegar aqui a câmera um pouquinho pra cá. Isso. E tá aqui a capa do Assassin's Creed 4 Black Flag. Galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Deixa eu mexer um pouquinho aqui. Isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Se você não é inscrito, inscreva-se clicando aqui embaixo do vídeo, beleza? Na ponta. Do outro lado do vídeo, não esqueça de avaliar seu canal, ó. Não esqueça de avaliar o vídeo com seu like, se possível, seu favorito. Beleza? Não deixe também de deixar seu feedback embaixo dos vídeos, nos comentários. Beleza? Qualquer sugestão, qualquer conselho, qualquer crítica é bem-vinda. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Sexta-feira, primeira meia hora dele. Primeira meia hora não, desculpa. Esse é quadro de outro youtuber. Primeira jogatina dele, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho